Esse vídeo é pra Jojo Todinho. É um alerta, ao mesmo tempo é um recado pra todas as mulheres. Gente, nem tudo é o dinheiro. Ela casou com ele porque ele gostou dela. E gosto, não se discute. Às vezes a mulher é tão bonita, mas o homem não quer. E às vezes ela é tão simples e ele se apaixona. E a Jojo Todinho, ela é uma pessoa muito alegre. Ela é muito firme no que quer. Você, Jojo Todinho, tá de parabéns. Que Deus abençoe seu casamento. E ninguém pode dizer que seu casamento não vai durar.